Bom dia, meus amores! Está começando mais um Canta Piauí, o programa que traz os melhores talentos do nosso estado quando se fala em música. Só aqui você fica por dentro das novidades que envolvem os cantores e bandas de todo o Piauí. A nossa missão é divulgar e dar espaço aos artistas em meio a clipes e entrevistas. E por falar em entrevistas, hoje tem um bate-papo especial com a dupla Iris Mari Martinho. E se você é um artista e quer participar do Canta Piauí, através do telefone 994024506, você pode marcar uma entrevista com a nossa equipe. Também tem espaço para o seu clipe aqui. É só enviar o material para o e-mail tvpifos.gmail.com. Não esquece de colocar informações sobre a sua carreira. Estou esperando você entrar em contato. Último mês de 2018 e aquele clima de final de ano vai tomando conta da gente. Para marcar essa época iluminada, hoje nós vamos início aos especiais de Natal e Ano Novo do Canta Piauí. No primeiro programa de dezembro, a dupla gospel Iris Mari Martinho vem lançar em primeira mão o oitavo álbum, denominado A Fonte Teve Sede. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e carreira destes artistas. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão, de repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém no meio da multidão. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti sair virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Olha aí, Iris Mari Martinho aqui no Canta Piauí. Eles que já tem 35 anos de carreira, um DVD gravado e estão lançando neste sábado, dia 8 de dezembro, o oitavo CD deles, que foi denominado A Fonte Teve Sede. Pessoal, muito obrigada por terem aceito o convite para participar aqui do Canta Piauí. Eu acredito que esteja sendo um período de muita correria para vocês com o lançamento do CD. E obrigada por terem aceito esse convite e terem encaixado o Canta Piauí em meio a essa agenda. A gente é que agradece, Ravenna, de todo o coração. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. São 35 anos de louvor e nós já aproveitamos para fazer o convite, logo de início aqui do programa, fazer o convite a todos os que estão ouvindo, nos ouvindo, para ir até o Templo Central, ali na Avenida Transamazônica. Sábado, às 19h, nós estaremos ali apresentando esse novo trabalho para a glória de Deus. Com certeza, que coisa bonita. Gente, vocês são casados, né? Quanto tempo de casamento? São 32 anos. Então, vocês começaram a dupla antes de casarem, de fato? Olha, é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer toda a direção da TV, Picos, e todos vocês, e a senhorita também, a Ravenna. E a Erismar gravou, em 1983, Águas Vivas, depois nós vamos apresentar. Depois, na sequência 86, ela gravou mais um solo intitulado Amor de Deus, e nesse mesmo ano nós casamos. Só que o meu casamento foi baseado nas gravações que ela tinha feito naquele tempo. Foi baseado numa obra de Deus, no amor e muitas coisas mais. Né? Então, como eu já fazia algumas composições, então nós juntamos e já fizemos em 88, 88, né? Fizemos Sonhos Sem Igual. Uma mensagem já, a dupla. E daí, pra cá, de vez em quando, a gente tá gravando... Foi, 91. Quando eu pedi a Deus, realmente, eu fiz dois solos, como ele já falou. E eu pedi a Deus que preparasse uma pessoa pra casar, mas que tivesse a mesma vocação também, né? Que me ajudasse. E Deus preparou ele também. E aí, a partir daí, nós só gravamos dupla. Então, até hoje, nós vamos apresentar aqui os trabalhos, né? Então, dupla. De 1991, fizemos o trabalho como dupla. Até hoje. A gente vem gravando. Trazendo assim, Sonhos Sem Igual, Sonhos Sem Igual. Até uma composição minha, né? Sonhos Sem Igual, realmente. Só retificando que foi em 91 mesmo. Foi. E daí, pra cá, em vez de quando, a gente tá gravando um trabalho assim. Começou naquele vinil, CD. E hoje, as coisas... A tecnologia cresceu bastante. E, pra nós, hoje, com esses 35 anos, de 83 pra cá, estar lançando a Fonte Teve Sede, pra nós, é um privilégio muito grande. Gente, 35 anos, de 35 anos pra cá. É pecado se eu pedir pra vocês cantarem, tocarem uma música daquela época. Vocês conseguem? Dá certo? Em São Maria, tem ossos de Acabe, em Babilônia, de Nabucodonosor. Essa terra só não pode segurar os ossos de Jesus, meu Salvador. Ossos de puta, de Alexandre, de Herodes. Ossos de Deus. Ossos de gregos, parceiros e filhos de Deus. Você vê ossos de todas as nações do mundo. Só não vê ossos de Jesus, o Galileu. O túmulo está vazio. Ele vive, ele ressuscitou. A creia de Deus, com grande glória, Jesus assentou. Nem a força da morte pôde a Cristo derrotar. Meu mestre está vivo, eu tenho certeza que um dia vai voltar. Gente, uma chuva de cultura aqui vocês. Eu, além da música gospel em si, ainda senti uma aula de história aqui nas músicas. E também a voz dela que tem uma puxada para o canto lírico, né? Você chegou a fazer aula, Erismar, de canto, de voz? Não. É só dom? Não, só dom. Desde pequena, eu lembro que a gente, quando morava no interior ali, a gente nasceu aquele desejo, né? Deus quem faz isso, né? De louvar a Deus. E desde criança que eu louvo a Deus e Deus preparou o companheiro também para prosseguir nesse ministério. É um ministério mesmo, dado por Deus, né? Então, nós, a música gospel, né? Vamos dizer assim, nós evangelizamos. Porque traz uma mensagem aos que estão necessitados, aos carentes, né? Quantas pessoas precisam de uma mensagem de fortalecimento. Estão passando por momentos difíceis. E a música dá tranquilidade, né? A calma, o coração. Então, a gente se sente tão feliz em louvar a Deus sempre, sempre, sempre. E isso é realmente bem do fundo da nossa alma, do nosso coração. A entrevista tá muito boa e já já a gente volta com o Canta Piauí. Ela está na nossa história, na nossa identidade e na vida de milhares de piauienses. Em beleza a paisagem, é teto seguro, fonte de renda e riqueza. De tantas utilidades, é chamada de árvore da vida. Símbolo de resistência, a carnaúba agora é, oficialmente, árvore símbolo do nosso estado. Eleita pelos próprios piauienses. Um justo reconhecimento à sua importância para a nossa terra e a nossa gente. A chuva lava a alma da nossa gente, renova a paisagem e desperta belezas adormecidas em pleno sertão. As Cachoeiras do Piauí. A estação das águas revela para os desbravadores um rico cenário de cachoeiras que se espalham por vários municípios piauienses. Para chegar a boa parte delas, é preciso o espírito aventureiro e encarar os desafios do caminho. Mas, quem tem a chance de viver esse espetáculo, sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo para banhar nessas águas abençoadas. Até porque tudo que é bom dura pouco. Essa experiência única tem seu próprio tempo para acontecer, segundo a vontade dos céus e da natureza. Quer sair da rotina? Faça como as chuvas. Corra para as Cachoeiras do Piauí. O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções. Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará, o Delta do Parnaíba no Piauí e os Lençóis Maranhenses no Maranhão. Cada destino possui singularidades e muitos aspectos em comum, como o respeito ao meio ambiente e o prazer em receber bem os visitantes. Parnaíba, a porta de entrada da Rota das Emoções. O casario colonial do Centro Histórico transporta o visitante ao período em que Parnaíba era um dos principais pontos no comércio com a Europa. Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea, com bons serviços, polo universitário, sede de uma zona de processamento de exportações, ZPE. E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa. Por tudo isso, é considerada a porta de entrada para a Rota das Emoções. Estamos de volta com o Canta Piauí e vamos dar continuidade ao primeiro Canta Piauí especial de final de ano com a dupla Irismar e Martinho. Vocês já moram em Picos há mais de 30 anos, mas não são da cidade. Martinho é de onde, Martinho? Nós somos a nossa naturalidade, aliás, a minha de São José do Piauí, a da Irismar e o Padre Marcos. E nós praticamente nos encontramos aqui em Picos e por via da bondade de Deus, viemos morar em Picos, uma cidade que nós amamos bastante e queremos prosseguir por aqui. Constituíram família aqui, né? Tem a doutora Laiane Kelly, que é a minha dentista, está nos bastidores, não dá para o pessoal ver ela. Foi ela que indicou os pais dela para virem aqui. Estou encantada com essa indicação. E vocês constituíram família aqui em Picos. Tem gente que diz, né? Tem gente que olha e diz, ah, é coisa do destino. Não é coisa do destino, não. É coisa de Deus, né? Vim lá de Padre Marcos, de São José e se encontrarem aqui. Com certeza. Nós temos o segundo filho, que é o Brau Linardo, também bem casado e mora em Floriano. E temos a nossa caçula, Laíla Zamiele, que vai nos dar uma netinha, agora nesse finalzinho de ano para o começo de 2019. Então, a família está crescendo. E agradecemos a Deus, porque nós consideramos isso como bênção de Deus. Eu quero até transmitir para os nossos telespectadores que... Exemplo, vida, família deve ser anunciada, deve ser propagada, porque essa instituição, desde o princípio do coração de Deus, pode ser transmitida a todas as famílias de Picos, na macro região do Brasil e do mundo, para entender claramente o valor que tem família. Muito bem. Gente, vamos falar agora desse novo projeto, né? Desse oitavo CD, A Fonte Teve Sede. Vocês escolheram um mês, bem, vamos dizer, ideal para lançar esse CD, né? Tanto que foi escolha minha também colocar vocês nessa primeira semana de dezembro, para a gente abrir os especiais de final de ano do Canta Piauí. O que a gente vai encontrar no A Fonte Teve Sede? Bem, eu estou chamando aqui a... Porque o que realmente nos... Nós temos... Nós temos uma dupla que a gente se inspira, além dos cantores evangélicos, que trouxeram para nós coisas maravilhosas, inspirações naqueles anos, tem uma dupla que muita gente tem admirado e a gente tem se inspirado, que é um compositor de renome nacional, Edson Coelho, Thelma. Inclusive, nós temos muitas composições que ele cede para a gente, né? Com direitos autorais, que para nós é um privilégio. E ele tem nos concedido essas mensagens para a gente gravar. E a gente tem se inspirado bastante. O caso da Fonte Teve Sede, nós temos uma porção bíblica, no Evangelho de João, capítulo de número 7. E o mundo todo lembra quando Jesus, naquele dia da festa, no meio de uma grande multidão. Ele se colocou de pé e disse, Quem tiver sede, venha a mim e beba. Essa mensagem é muito forte. Já em João, capítulo 19, versículo de número 37, já no finalzinho desse livro, Jesus já estava na cruz, sendo crucificado. E foi lá que, nas agonias, ele disse, tenho sede. Em João, antes citado, ele se considera a fonte quando chama alguém para beber. E agora a fonte dizendo, eu tenho sede. É um grande mistério. Por isso que nós achamos linda essa composição. E nós trouxemos para cá para mandar para o nosso povo, para que o povo entenda que ele é a fonte, mas ele tem sede. Agora, só que a sede que ele estava transmitindo não era sede de água, nem de vinagre, nem de bebida alguma. Era fonte de amor, de amar essa humanidade tão corrompida. Então, essa sede dele é amar pela prova de dar a sua própria vida. Essa é uma inspiração que me arrepia mesmo. Beleza. Essa composição é do Edson? Do Edson. Vamos fazer uma para homenagear ele aqui. No deserto desta vida, em completa sequidão, triste estar a tua vida e também teu coração. Mas com o tempo lá na frente da montanha existe paz. Quando emana águas vivas em profundos mananciais. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas. Águas vivas que Jesus tem para você. Pessoal, vocês também compõem as músicas, além de abraçar as composições de outros artistas, o que é muito louvável. Vocês também têm as suas próprias composições. O que inspira vocês a compor? Lendo a Bíblia Sagrada, tem hora que é uma força, viu? Tá vendo? Eu queria dizer que, não somente para você, mas para todos, que houve a nossa TV Picos, que embora alguém deixe de acreditar, mas nós acreditamos na Bíblia como a infalível, imutável palavra de Deus. Lendo algum trecho bíblico, lendo o livro dos Salmos, provérbios, cantares, que são livros de cântico, e como Deus gosta de louvor, e como Deus até habita no meio dos louvores, e a gente vai fazendo aquela junção pela inspiração que está na gente, e, de vez em quando, a gente vai fazendo uma composição também, usando o trecho bíblico, como nossas composições têm rumo da Bíblia Sagrada, Então, terminou a gente, em vez em quando, fazendo uma composição baseada na Bíblia Sagrada. Nós tivemos uma das nossas gravações de um CD que nós cantamos e fizemos intitulado Marcas. A cruz que era minha ele levou, lançando a liberdade sobre mim, Amado por fortes algemas, pensei que tudo fosse o meu fim. Foi quando no madeiro passou por grande dor, lembranças que jamais igual eu posso ter. Seu precioso sangue vertido ali, uma porta vi abrir, isso marcou o meu viver. Marcas, marcas, marcas do sangue, sangue de Cristo. Marcas, marcas do sangue, sangue de Cristo, que me lavou. Marcas, marcas do sangue, sangue de Cristo. Segura aí que a gente vai para os comerciais e na volta tem mais Iris Mário Martinho para a gente assistir. Ela está na nossa história, na nossa identidade e na vida de milhares de piauienças. Em beleza paisagem, é teto seguro, fonte de renda e riqueza. De tantas utilidades, é chamada de árvore da vida. Símbolo de resistência, a carnaúba agora é, oficialmente, árvore símbolo do nosso estado, eleita pelos próprios piauienças. Um justo reconhecimento à sua importância para a nossa terra e a nossa gente. A chuva lava a alma da nossa gente. Renova a paisagem e desperta belezas adormecidas em pleno sertão. As Cachoeiras do Piauí A estação das águas revela para os desbravadores um rico cenário de cachoeiras que se espalham por vários municípios piauieneses. Para chegar a boa parte delas, é preciso o espírito aventureiro e encarar os desafios do caminho. Mas, quem tem a chance de viver esse espetáculo, sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo para banhar nessas águas abençoadas. Até porque tudo o que é bom dura pouco. Essa experiência única tem seu próprio tempo para acontecer, segundo a vontade dos céus e da natureza. Quer sair da rotina? Faça como as chuvas. Corra para as Cachoeiras do Piauí. O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções. Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará, o Delta do Parnaíba no Piauí e os Lençóis Maranhenses no Maranhão. Cada destino possui singularidades e muitos aspectos em comum, como o respeito ao meio ambiente e o prazer em receber bem os visitantes. Uma experiência inesquecível que espera você. Parnaíba, a porta de entrada da Rota das Emoções. O casario colonial do Centro Histórico transporta o visitante ao período em que Parnaíba era um dos principais pontos no comércio com a Europa. Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea, com bons serviços, polo universitário, sede de uma Zona de Processamento de Exportações, ZPE, e seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa. Por tudo isso, é considerada a porta de entrada para a Rota das Emoções. Voltamos com o Canta Piauí e vamos direto para a última parte do bate-papo com Iris Mari Martinho. Quem quiser entrar em contato com vocês dois para levar esses louvores para a sua comemoração, para as suas festas, como que a gente entra em contato com o Iris Mari com Martinho? Bem, nós temos o nosso 3422-5339, temos o nosso 9973-1632, que é o nosso celular, e o celular da Iris Mar. 9986-1752. Agora vamos falar um pouquinho dos trabalhos anteriores à Fonte Teve Sede, que tem mais sete CDs, além desses. Então, gostaria que vocês fizessem um pequeno resumo de cada. Então, esse foi o primeiro trabalho. Eu fiz uma parceria com dois cantores, um casal de cantores, Raimundo Matos e Luzinei de Marcos. Então, nesta época, 1983. Então, faz muito tempo. Então, exatamente 35 anos para hoje, 2018. O segundo trabalho, também o trabalho solo, com o título Amor de Deus. E esse já, em 1991, já foi com a participação O Sonho Ser Igual, com a participação do Martinho. Martinho, e já aqui também, o Linardo aqui, tão pequenininho já, conforme vocês já, dá para ver ele aí. 1986, né? Nós fizemos esse aqui, já com a participação do Martinho, o trabalho com o título Atravessando o Jordão. E aqui fizemos também uma seleção de hinos, louvoros e recordações, resgatando também aqueles hinos antigos, né? Que hoje o nosso pessoal não conhecia. E nós resgatamos aquelas músicas antigas, louvoros e recordação. Um especial, também muito bonito, muito bom. E aqui nós temos a Marcas, 2004. Nós lançamos, e muito bom. Inclusive, ficou marcado mesmo, um trabalho muito bom, que nós louvamos a Deus sempre, sempre. E 2008, nós lançamos também aqui, proteção, fazendo assim 25 anos de louvoros. Quando nós também aproveitamos naquela oportunidade, fizemos um DVD ao vivo também. Então, um trabalho também muito bom. Uma carreira, uma trajetória marcada por muito trabalho e dedicação, que só poderia resultar no sucesso que vocês têm. Gostaria de agradecer, mais uma vez, por vocês terem vindo, em meio a essa turbulência que está à agenda de vocês, por conta do lançamento do CD. E desejar muito mais sucesso para vocês, que esse CD, A Fonte Teve Sede, venha para, de certa forma, só concretizar a carreira que vocês já têm de tanto sucesso. A gente é quem agradece, Ravenna, de todo o coração. Então, por intermédio da Laiane também, a gente agradece a ela. E a você também, em especial a vocês. A equipe aqui, realmente, que nos receberam de portas abertas, por um prazer muito grande. Que Deus também te abençoe, te ajude. Cada vez mais, você seja forte, firme e olhando para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Muito bem. E eu quero também registrar aqui, além do nosso agradecimento, que já fizemos aqui a vocês, a convidar o nosso público, na verdade, para estarem conosco sábado, a partir das 19h. Nós temos um local que não é tão grande, é um pouco pequeno, mas o coração é amoroso, é grande. E eu agradeço as pessoas que comparecerem. Será uma apresentação que nós iremos fazer também ao vivo, com a nossa banda. E cremos que nós teremos um momento de muita alegria para Picos. E a nossa mensagem é que os picoenses, os nossos piauenses e brasileiros tenham dias abençoados diante de tanta dificuldade. Mas vamos louvar a Deus em meio tristeza, crise econômica, qualquer situação. Mas vamos louvar a Deus que é o melhor que ele manda. Eu quero agradecer de todo o coração a todos. Fique registrado o nosso convite até sábado, se Deus quiser. Vamos fazer uma para finalizar? Foi quando a fonte teve sede, teve sede a fonte sim. De águas vivas, ricas fontes, Cristo teve lá no monte. Foi quando a fonte teve sede, teve sede a fonte sim. Esta fonte é Jesus, ele teve lá na cruz. Sempre por você e por mim, por mim, por ti, por mim, por ti. Bom, o Canta Piauí está acabando, mas como de costume tem beijo para vocês. Beijo especial para a Tátila Maria, que é de Ipiranga do Piauí, e acompanha a TV Picos através das redes sociais. E também para a Ana Luíza Brasil, que é daqui de Picos e está ligadinha no Canta Piauí. Nós vamos ficando por aqui. Segunda e quarta nós temos reprise deste programa e na sexta é o nosso encontro inédito. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!